Quadro Cultura e Arte, conversa com a atriz Maria Seissa e a exibição do filme Amor, tudo isso e muito mais no seu telejornal WERJ Online. Olá, está no ar mais um telejornal WERJ Online. Hoje no quadro Cultura e Arte, nosso repórter Gabriel Manes aborda o tema grafite. Um novo estilo de arte espalha-se pelos quatro cantos do mundo no atual cenário contemporâneo. Mesmo depois de ser considerado como uma forma de expressão incluída no âmbito das artes visuais, este estilo ainda gera bastante polêmica. Estou falando do grafite. O grafite é uma forma de manifestação artística em espaços públicos, sendo normalmente feito em muros e paredes. Ele normalmente está associado a diversos movimentos culturais, como o hip-hop e o rap. Entretanto, ainda é vista com maus olhos por grande parte da população, principalmente pela parcela conservadora. Estes argumentam que o grafite é nada mais nada menos do que uma forma de pichação e de que suas inscrições não passam de posição visual e vandalismo. Todavia, há uma enorme diferença entre pichação e grafite. Enquanto o primeiro não passa de rabisco e de assinatura simples, o segundo apresenta um grau de elaboração muito maior, com desenhos e pinturas que muitas das vezes abordam questões sociais e políticas muito pertinentes. Uma forma de perceber que o grafite está se incluindo no mundo das artes é reparando que cada vez mais há exposições e museus assinados por grafiteiros mundo afora. A respeitável dupla brasileira, o Gêmeos, por exemplo, chegou a executar a pintura da fachada da Tate Mulder, o famoso museu de arte moderna de Londres. Isto sem contar com o crescente número de pessoas que contratam grafiteiros para pintar lojas, estabelecimentos, fachadas e até paredes internas de suas casas. Por fim, o grafite se tornou uma arte contestadora, despojada, irreverente e encantadora e provavelmente no futuro se tornará um marco na história da arte. Ontem, às 19h, ocorreu a primeira edição do Conversa de Artista de 2011. A atriz entrevistada foi Maria Seissa. Confira com Jéssica Mendonça. Aconteceu ontem aqui no Teatro Noel Rosa, na UERJ, mas em edição do projeto Começa de Artista. E dessa vez, a convidada foi a atriz brasileira Maria Seissa, que respondeu perguntas da plateia sobre a sua carreira. A atriz doutorou diversas produções na televisão, como nas novelas, um cara ferida por amor que na minissérie Chiquinha Gonzaga, e também no cinema, nos filmes, Porfeu e Se Eu Fosse Você. E hoje é o 50º aniversário da primeira visita do Homem ao Espaço, e o TV UERJ Online traz uma matéria especial com Vitória Pratini. Hoje, dia 12 de abril de 2011, comemora-se 50 anos da primeira viagem do Homem aos Cosmos, e também 50 anos de que Yuri Gagarin se tornou um ícone soviético. O ano era 1961, e o mundo vivenciava a Guerra Fria. Duas potências, União Soviética e Estados Unidos, competiam. Qual delas enviaria o primeiro homem ao espaço, garantindo sua hegemonia no planeta e também no universo? Em 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin, de apenas 27 anos, partiu na nave Vostok, em direção ao espaço. E, com a célebre frase, aqui vamos nós, fez história. Orbitou a Terra por 108 minutos, tornando-se o primeiro homem a ver o gigante azul a olho nu. O fato marcou o maior êxito soviético sobre os Estados Unidos. E é, meio século depois, motivo de orgulho entre os russos. Assim, hoje, o mundo todo celebra essa conquista da humanidade. Em diversas localidades, será dividido o filme First Order, que recria a experiência de Gagarin. Não deixe de conferir no YouTube. Vitória Pratino para o telejornal Wendt Online. Acontece amanhã a pré-estreia do filme Amor, às 18 horas, no 5º andar, Auditório 53. O filme é uma mistura de ficção e documentário, e fala sobre relações amorosas que envolvem violência. Vale a pena conferir. E vai ficando por aqui mais um telejornal Wendt Online. Não se esqueça de acompanhar nossas atualizações no Twitter e nos curtir no Facebook. Até uma próxima conexão!